Oi gente, começando mais um vídeo de garimpo nesse canal e eu sei que vocês adoram vídeo de garimpo e eu amo garimpar. E dessa vez vai ser diferente porque não tem só roupa feminina, tem roupa, sapato, tem coisas de casa, tem utensílios, assim, tem pouco de tudo, gente. Eu também tô muito curiosa, mas antes de começar a mostrar pra vocês e ver também, né, porque eu ainda não vi nada, eu não sei nada do que tem dentro, eu queria falar uma coisa com vocês. Todo vídeo de garimpo, as pessoas ficam me pedindo o contato do fornecedor, né, aonde eu comprei. Eu já expliquei em outros vídeos como que eu faço pra achar esse tipo de lote e comprar eles. Se você quiser saber, o que você vai fazer, você vai lá no outro vídeo, depois que acaba esse e aí você vai ver a minha explicação, tá bom? É daquela forma que eu faço pra achar esse tipo de lote. Eu não tenho nenhum fornecedor pra dar pra vocês, por quê? Normalmente as pessoas estão se desfazendo dessas coisas, desmochando um brechó, uma lojinha, às vezes é desapego dela mesma. Então ela não tem mais lotes pra dar pra vocês. Por isso que normalmente eu não indico, porque a pessoa não vai ter outro pra você, vai ser difícil. Quando é uma coisa que tem, já teve aqui no canal, vídeos patrocinados, vídeos de parceria, de pessoas que fornecem, que tem brechó, que tem bazar, aí sim eu indico. É só você dar uma olhada aqui nos vídeos que você vai achar, vídeos em que eu indico fornecedores pra vocês comprarem. Agora, esse tipo de lotão aqui que você paga baratinho e garimpa muitas coisas, é do jeito que eu ensinei no último vídeo. Beleza? Então vamos começar? Vamos ver o que tem? Vamos lá. Vou pegar essa primeira sacolinha aqui, que eu já vi que ela parece um cobertor. Já tá rindo? Tô abrindo? Vem cá, vem cá, Duda. Vem cá. Vem cá, senta aqui com a mamãe. O que que é? Eu acho que você vai adorar, Duda. O que será? A minha? Vamos ver. É de coração! Ela tá grande! É o meu? É seu, vamos ver o que tá escrito. Vamos ver se tem o nome de alguém, não tem. Tá escrito, meu amor, na vida existem coisas simples e importantes. Simples como eu e importantes como você. Ah! Ó! Ah, muito fofinho! A felicidade da criança. Eu vou botar o meu quarto. Tá bom, pronto, já levou. Vamos lá, pro segundo saco. Aqui são roupas. E aí vamos ver, né? É um vestidinho, tomara que caia. Vestidinho é um macaquinho. É um macaquinho, tomara que caia. Bordado. Tá com etiqueta ainda. É tamanho GG. Então nem adianta, né? Nem se eu quisesse, a pessoa consegue entrar. Entra, entra, né? Mas fica sobrando pra tudo quanto é lado. Tem uma saia de renda. Ó! E tem o forro assim, pequeno. Tem uma abertura... Ih, eu gosto, hein? Tem uma abertura aqui, ó. E aí o restante é só a renda. Hum, gostei. Ih, é shortinho! Hum, 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 hum. Essa é a minha. Se dá em mim, né? Eu tô achando a cintura grande. Mas essa aqui acho que eu vou ficar. E a Duda tá ali, né? Brincando com o negócio. Dei aqui uma faixinha de cabelo. Uhum. Aquelas assim. É seu? É. Veio aqui uma blusinha. Bem senhorinha, assim. De capuz. Acho que é tamanho GG também. Uma camisetinha. Tá escrito o quê? Museu Imperial de Petrópolis. Mais uma camisetinha. Essa daqui é grande pra mim, já tô vendo. Deve ser tamanho G. Ai, gente, quem lembra disso? Essa blusinha de setinho. De babadinho. De anos 80, eu acho. Vamos lá. Veio essa camisetinha de bolinha de botão na frente da Havana. Vou te falar, gente, que eu tô numa vibe de querer essa aqui não, essa manguinha aqui não. Eu queria a manguinha mais, manguinha aqui assim, camisetinha assim mesmo, porque a gente tá no outono e no Rio de Janeiro tá assim, né? A gente sai, tá frio e volta, aí no meio fica calor, quando volta tá frio. Então, eu tô querendo umas coisinhas de meia manga mesmo. Mas essa dali eu não sei, achei muito estampadinha. Outra blusinha. Grande pra mim também. Deve ser G esse lote aqui. Isso é uma blusa. Não faz a minha... Faz a minha vibe. Mas é bonitinha também. Outra camiseta. Tudo grande, gente. Acho que aqui é tudo G. Ó, G. Tá vendo? Tem bordadinha. E tá vendo que tem lote que a gente dá sorte, tem lote que a gente não dá sorte? Outra camisetinha. Esse tipo de camisetinha aqui eu tô cheia. Muito cheia. Tô até tentando tirar algumas. Ela dá em mim, mas não é o meu estilo. Não é o estilo que eu gosto. Outra blusinha daquelas antiguinhas, né? Daquele modelo mais antiguinho. Também não curto. Temos uma legging tamanho GG. Não curti também. Deixa você curtir isso, né? Pessoa, não cabe? Esse aqui. Luzinho de criança. Mas é de menino. E é grande. Porque aqui em casa não pensa não, tá? De menino, de menina. Se eu achar que é bonitinho, eu uso e pronto. Outra blusinha. Gente, usei muito essas blusinhas. Usei muito esse estilo de blusinha quando eu trabalhava fora. Porque era arrumadinha, né? Eu botava calçadinha de cintura alta. Fica bem arrumadinho. Não sei. Acho que já faz. Madame MS! Ai, já fui muito cadelinha da Madame MS, gente. Tô falando? Reconheci o estilo. Eu trabalhava lá no centro da cidade, daqui do Rio de Janeiro, né? E tinha lá uma Madame MS que era outlet. Então era baratinho pra você comprar vestido de festa, roupas mais finas, assim, tecidos mais finos. E eu comprava, né? Eu tinha muita coisa da Madame MS socialzinha pra trabalhar. Por isso que eu reconheci. Uma blusinha de cetim. Cetinha básica. Mas eu acho que é grande pra mim. Não tem tamanho? Tem tamanho? 38. Nem adianta, ó. Só de botar assim já fica sobrando. Ai, não tô dando sorte hoje, gente. Vocês estão tristes comigo? Que eu tô tristes. Ai, ai. Não. São celzinhas de antigamente, né? Assim, de um tempo atrás. Não que seja feio. Não é feio. Não é que você não vá usar. Você pode usar. Você pode usar o que você quiser. Inclusive, nada. Mas, não curto. Eu não curto. Esse topzinho eu curtiria. E aí, no vídeo, tá meio alaranjado pra vocês. Mas, ele é vermelho de lurex. Pena que é GG. Acho que essa sacola toda aqui é GG. Ó. Outra blusinha. Ela é costa nua, né? Costa nua não. É. Mas, é G também. Essa é bonita. Eu acho que essa é bonita. Ó. Essa blusa, eu vou amar. Pena que acho que essa sacola aqui é de coisa G. Ó. De gatinho. Eu super usaria se desse em mim. Essa aqui eu já não curti. Não sei. Isso é outra camiseta GG. 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 Acho que essa é mais bonita, gente. Shortinho. Curtinho. Também 40. Tá demais esse daqui. Esse daqui é daquele ali que a gente... Né? Que a gente fica devendo. Saia social. Essa saia aqui, 40. É. Esse lote veio tudo grande, né? Ó. Saia social, tamanho, 46. Tecido bom, tá? Deixa eu falar uma coisa. Às vezes, gente, é... Nada disso aqui dá em mim. Ok. Mas esse tecido aqui, por exemplo, ele... Não é que ele seja jeans. Ele é um... Eu não sei dizer se ele é trançado, se ele é tramado. Estilo jeans. E ele é forrado de cetim. Então, na minha cabeça, criativa, já rola uma bolsa aqui. O que vocês acham? Do de roupa. Vamos continuar. Outra blusinha. Essa blusinha aqui eu já acho bonitinha. Mas é grande. Pra mim, é tamanho G. Um vestidinho. Um vestidinho macaquinho. Vestidinho. Branco. Bonitinho, né? Ó. Tamanho G também. Outra saia socialzona. Tamanho 46. Gostei da estampa disso aqui. O que é isso aqui? É um vestido... Ah, eu lembro desse vestido. É a tomara que caia. E aqui ele tem um babado. Se chamava balonê, eu acho, né? Certo. Isso acaba parecendo um balão mesmo. Eu usei, tá? Corte pra cima, Emma. Corte mesmo. Outra blusona. Não sei se é um blus ou se é um vestido. Porque é comprido, ó. Tudo tamanho G, 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 gente. Tô mostrando pra vocês por quê, né? Vou mostrar tudo. Mas esse saco aqui, pelo que eu já vi, é tudo G, G, G. Ó. Outra sainha de renda. Tamanho G. Permuda de homem, de menino, eu acho, que é pequena. Outra saia social. Vou acelerar, tá, gente? Já que esse lote aqui não é nada pra gente servir, eu vou só mostrar pra vocês. Blusinha. Ah, fofinha, vai. Ah, fofinha. Essa tarinha em mim é fofinha, mas eu não vou usar. Né? A pessoa já tem um guarda-roupa que nem cabe o que tem, então tem que selecionar. Uma blusinha bem fininha, boa pra dormir. Essa aqui eu acho que eu fico. Mesmo dizendo grande, porque é muito macia, tecido de... Onde eu ri mesmo? De camisola. Eu vou separar aqui, deixa eu tirar o que eu vou ficar, o que eu não vou ficar, porque... Hoje eu separo só o saco. Uma blusinha de cetim, bonitinha. Acho que ela é assim. Peraí. Ela é assim. Muito boa de mostrar as coisas, né? Boa é ela. É assim, gente. Bonitinha. Gostei da estampa. Um vestido tubinho. Gente, esse aqui é bonito, tá? É tamanho... G. Mas, ó, ele tem isso aqui armado. Tem um ferrinho aqui, ó. A cinturado. E isso aqui que modelo o quadril, isso aqui fica bonito no corpo, tá, gente? Outra coisa de renda. A pessoa gostava de renda, né? Ai, eu lembro desse vestido. Usei. Ai, usei. Gente, isso aqui era muito cara da Anitta quando ela começou também, né? Era bem na época, era bem a moda. Esse dá em mim, mas... Passou, gente. Passou. Uma blusinha estampadinha. Tudo que eu tô mostrando pra vocês é G. Hoje é G, tá? Só pra... Bota a blusinha, topzinho. Uma blusa mais arrumadinha. Etiqueta ainda. Ó, aqui de alzinha. Uma sainha. Esse lote já tem umas coisas mais, assim, passadinhas, né? Assim, passadinhas que eu falo assim. Mais antiguinhas, né? Não é tão atualizado. Uma blusinha de criança. Essa aqui é da Ana Duda. Já vou ficar. Como eu falei aqui, não tem essa de menino, menina. É do Mickey. E o Mickey não é de menino. Aliás, comenta aqui pra mim. Vocês têm isso de... A blusa de menino, a minha filha não usa. Vocês têm isso? Eu não sei, não. Ó, mais uma blusinha socialzinha. Uma camiseta de homem. Essa aqui eu vou ficar porque eu tenho uma ideia pra fazer com ela. Uma foto, na verdade. Que eu tenho pra fazer. E eu já tenho uma ideia. Então, vou separar ela. Outra blusinha. Na frente é assim de onça. E atrás é de tule. Toma-lhe brusa. Ih, gente. Usei muito isso também. Vocês também? Essa manguinha assim. Que é... É... De elástico. Usei muito. Mais uma blusinha de criança. Mas acho que essa não dá na Duda. Acho não. Tenho certeza. Porque a mãe sabe, né? Vamos. Vamos. Mais uma blusinha socialzinha. Esse lote aqui veio bem social. Pra tamanho GGG. Essa aqui, gente. Não sei nem o que falar. Deixem aí no comentário vocês. Essa aqui é bonita. Ó. Uma blusa de manga. Verde. E... Acho que essa aqui é de homem. Não. É de mulher, mas é grande também. Uma blusinha preta. Faz coisa aqui. Mas, hey. Bom. Essa sacola aqui, eu não dei sorte, né? Vamos ver a outra. Bom, gente. Eu contei o que tava naquela primeira sacola. E tinha uns 55 peças. Tá? Pra gente não se perder. Vamos pra essa aqui que tá rasgando. Então, vamos ver o que que tem aqui. Uma toca de cetim. Super útil. Duda usa. Já vou ficar. Outra toca de cetim. Muito bom. Tem umas peças que a gente precisa olhar e é pra entender, né, gente? Pera aí. É um macacão. É um macacão. Ó. Tem essa abertura na frente. Tá um pouquinho sujinho. E aí... É um vestido, né? É um macacão não, louca. É um vestido que ele tem duas fendas. Uma fenda do lado e uma fenda na frente. E tem esse detalhe. Olha, confesso que eu fico em dúvida agora, hein? Vou separar pra provar. Amo. Vem um pote... Acho que é de... É, de margarina. Que tinha antigamente, lembra? Vai virar o quê? Um pote de planta. Tá? Spoiler. Porque nessa casa nada se perde, meu amor. Nada se perde. Vem mais um vestido. Aqui as roupas parecem que já são menores, assim, o tamanho. Vestido roxo. Vem esse detalhe aqui na frente. Não é minha vibe. Mas... Cintinho. Cara, te falar que eu tava querendo um cintinho desse estilo, mas não pra usar como cinto. Pra transformar em outra coisa. E aí apareceu esse. Olha como é. O universo. Tava pensando esses dias. Poxa, se tivesse um cinto pra me ajudar com esse projeto, seria bem legal. Veio um fute, ó. Vamos ver se vai vir, né? Porque o fute é útil. Nem... Nem... Só quando eu botar silicone. Mas é novo, tá? Tá no saquinho e tudo. E é... GG, tamanho 48. Ok, né? Gente... Vem um potinho de ração. Eu tinha esse potinho pro Lucy. É... Que ele é pesado. Ele é de alumínio. E é pesado pra não sair rastando. Mas eu não vou ficar com ele porque ele é grande demais pra paçoca. Não serve pra paçoca. Uma regatinha. Poxinha. Outra regatinha. Fala pra vocês que se desse em mim, eu usaria pra treinar, tá? Você tá treinando, mas eu usaria pra treinar. Se desse em mim. Um vestido de criança. Bonitinho. Tá assim, desgastadinho, mas... Dá pra recuperar. Dá pra gente fazer uma tintura aqui. Dá pra ver que ele era um azul que tá ficando desgotado. Mas... Dá pra recuperar. Vamos ver. Que isso, gente. Ah, um centro de mesa. Ah, eu amo. Ah, pode... Pode botar a minha idade passando aqui no vídeo. Porque é um centro de mesa. De crochê. Na cor bege. Do jeito que eu gosto. Gosto mesmo de crochê, macramê. Centro de mesa, mesa posta. Tudo isso. Tudo isso. A dona de casa gosta. Camiseta de homem. Tamanho da Taco. Olha, da Taco. Mas parece tamanho G. Outra camiseta... Eu... Conheço alguém que tem essa camiseta? Não, na verdade é um vestido. Ainda bem que é tamanho G. Porque não queremos lembrar. Outra camisa social grande e feminina. Vamos acelerar, né? Vamos acelerar, garota. Tá falando demais. Isso é um blazerzinho. Tamanho P. Porém, com essa estampa eu não gosto. Eu não usaria. Veio. Essa blusa feminina. Muito grande também. Que é isso aqui? Uniforme escolar, gente? É. Vem um uniforme de alguma escola. Dá pra gente recuperar, tá? Vamos ver. Outro sutiã. Vamos ver se eu vou dar sorte dessa vez. Ó, o embaladinho. Esse já é... É do mesmo tamanho. Tamanho 42. É, minha filha. Vamos botar esse silicone aí, né? Vamos fazer acontecer. Tá louca. Tem vontade nenhuma de botar silicone, gente. Nenhuma. Bom, outra camiseta social, feminina. Tem esse detalhe aqui nas costas. É uma blusa ciganinha. Plus size. Junho já tá batendo na porta. E eu já tava pensando nisso. Eu não tenho camisa xadrez pra ir na festa junina da escola. Já tenho agora. Mesmo sendo grande, a gente dá um jeito. Tem outra, ó. Que eu particularmente gosto. Que é até menor que aquela. Eu gosto. Não só pra festa junina. Mas, sendo assim, eu boto um look todo preto. Um short preto. Uma blusinha preta. E ela por cima. Já dá um... Já fica um look. Entendeu? Uma blusinha social. Essa blusa já vem igual, hein? Tamanho maior. Essa aqui é P. Essa aqui eu acho que eu vou ficar. Porque eu me desfiz de todas as minhas roupas sociais quando eu desistir de trabalhar em empresas. Mas, talvez eu vá precisar de novo. Pô, essa aqui eu vou ficar. É transparente, tá? Vocês não vão conseguir ver. Ó. Mas ele é todo transparente. Porém, pra dormir isso aqui é ótimo. Quero. Um vestidinho. Assim, lavadinho. Esse aqui. Também não é meu estilo, minha vibe. Esse lote não era pra mim. Um blazer. Tamanho G também. G, G, não sei. Um vestido social. Um vestido social. Nossa, pera. Pera. Eu tô querendo um, já. Ih. Não deu não. Ficou grande, ó. Uma pena. Será que dá pra arrumar? Porque eu tô querendo um blazer desse mesmo. E ele é bom, ó. Forrado. Quentinho. Vamos ver. Vamos ver. Talvez dê pra gente. Olha que bonito o detalhe da gola. É de marca, isso? Lefantelio. Não sei. Mas eu vou ver se dá pra dar um ajuste aqui. Porque eu tava buscando mesmo um blazerzinho. Justamente nessa ideia de começar a guardar algumas roupinhas sociais. Porque vão ser necessárias em breve. Bom, eu vou contar aqui. Vou juntar. E aí eu volto pra falar com vocês. Vamos aqui pro terceiro saco. Ah, não. Eu esqueci de falar com vocês. O segundo saco tinha 32 peças. Tá? Vamos lá. Ah. Ai, gente. Olha. Eu não vou nem abrir. É pantufa. Olha como o universo é, gente. Eu vi hoje um anúncio de duas pantufas. E aí eu pensei. Vou ficar... Vou comprar pra mim e pra Duda. Porque o chão tá ficando muito gelado, né? De noite. E aí eu mandei mensagem pra pessoa. A pessoa não me respondeu. E aí é o que aparece. Pantufinhas pra Dudinha. Dudinha vai gostar. Deixa eu ver se... É meu? É de cavalinhos. É meu? É seu. Depois a gente experimenta, tá bom? Vamos deixar aqui por enquanto. Vamos ver. Vem uma saia. Grande. Uma calça jeans. Vou acelerar, tá? Vou dar. Capa de almofada. Gostamos. Gostamos bastante. E olha, gente. Eu falei que eu tava sem sorte. Mas eu não tô sem sorte não. Porque eu não sou uma mulher sem sorte. Na verdade, eu sou uma mulher de muita sorte. Hoje mesmo. Outra coisa que eu pensei foi... Preciso de uma almofada pra colocar na cadeira que eu fiz no meu escritório. Fui olhar no meu guarda-roupa e eu não tinha mais as almofadas que eu achei que tinha. Que era nesse tom de creme. Nesse tom que fica bom, né? Lá na... Que combina lá. Não tinha mais. Depois eu dou um jeito nisso. E olha aqui o que apareceu. Uma almofadinha do tom que eu queria. Amei. Isso aqui, ó. Gente, não sei o que falar sobre isso. Não sei. Era de botar assim antigamente, lembra? Eu não vi ninguém usar isso, tá? Só em filmes. Mas tá aqui. Mamãe. Oi, meu amor. Eu tô achando de experimentar. Experimentar? Pode a mamãe terminar de gravar depois que você experimenta? Não, amor. Vamos lá. Tem bastante camiseta nesse, parece. Essa aqui não... Tá bem manchada. Essa aqui não tá legal não, tá? Cuidando da nossa comunidade. Deve ser alguma... Uma parada. Essa aqui é de futebol, eu acho. Não. Curso de formação. De propaganda. Não queremos. Esse aqui parece ser bem masculino mesmo. Camiseta masculina. Amo. Camiseta de homem. Camiseta de homem, camiseta de homem. Até ela acaba mais. Essa aqui já é feminina. Prazer e aventura de Penedo. Não. Não, não. Essa aqui acho que é de homem também, daquelas sem mangas. E é de propaganda. Camiseta feminina. Grande. Tamanho Z. Camiseta de escola, gente. Escola municipal aqui do Rio usa essa camiseta, tá? Ó, várias. Nem sei se é esse modelo ainda. Vou ser sincera. Camiseta de criança. O que que é isso aqui, gente? É um blusinho, um croppedinho. É, um croppedinho bem curtinho. Daquele só pra cobrir o peito e o braço. Não curtir. Aí tem um... Lascinho. De dormir também, mas é muito grande. Uma daelinha. Uma necessairezinha de plástico. Deve ser de alguma coisa antes de dormir. Aqui, gente, são duas camisetas de homem. Não vou nem abrir. Uma meia perdida aleatória. Gosto. Minha. Uma legging. Acho que essa legging aqui é GG, hein? E uma calça jeans também, tamanho 46. Vou contar aqui e daqui a pouco eu volto. Bom, gente. Esse terceiro saco tinha 27 peças, tá? Vou mostrar esse aqui. Esse aqui é do terceiro saco. Esse aqui veio isso aqui, ó. Que é um cabideiro. Eu não entendi muito bem... Ah, aqui é a foto, ó. De como ele funciona. Eu acho que ele vai ser útil. Eu não sei, gente. Porque o meu armário não tá cabendo a mascavite nenhuma. Ainda mais o negócio caindo, assim. Não sei. Acho que não vai ser útil também. Vamos começar o lote de sapatos. Vamos lá. Sapatinho de neném. Menino. Outro par igual. Eu tô querendo te achar aqui, gente. Vamos. Uma sandalinha do Homem-Aranha. Tamanho 20. É de neném, ó. É de neném. É. E aí? Eu não sei se é de neném. Veio esse tenizinho bonitinho. Que bom estarzinho, ó. Com estampa de naval. Tamanho 22. Por que que são esses tênis? Não sei por quê. Não sei por quê. Não sei por quê que são pequenos. Outra parte de abaiar nazinhas, pequenininhas. Essa parte eu vou passar bem rápido, tá? Por quê? Né? E vem um sapato assim, gente. Que peraí. Esse aqui tem par. Ó. E de neném também. Esse aqui tem par. Bonitinho. Ó. De neném? É. Tudo de neném. Esse aqui da Adidas. Da Adidas original, ó. Dá pra ver? Da Adidas original. Não tem tamanho. Mas eu acho que serve. Tá? Ó. Bonitinho. Vou dar uma olhada. Isso. Esse aqui de neném também da Adidas. Não. Não é da Adidas. É. É tipo. É. E aí vieram esses pares. Esse sapato aqui. Sem par. Vamos lá. Vamos lá. Vamos continuar. Dentro desse saco veio uma bolsinha. Tipo necessairezinha. Já tem alguém de olho aqui, tá? Vamos ver. Temos uma sacolinha retornável de propaganda, mas é sempre útil. Veio uma bolsa. É uma bolsa que eu vou usar? Não. Não é. Mas é uma bolsa que me dá ideias pra tirar as peças e pra tirar esse tecido. Então, é aquilo que eu falei. Às vezes, a gente... É... Às vezes, a gente reaproveita, né? Veio um morango de braços. É o meu? Não sei. Vamos ver. Eu acho que é. Veio? Veio. Uma forma legal, ó. De flor. Vamos fazer o bolo da aniversário da mamãe aqui. De flor. Meu aniversário tá chegando, tá, gente? Tô gravando esse vídeo. Hoje é quarta-feira, meu aniversário é domingo. Vocês sabem bem, tá? É meu? É? É, Duda. Aí, veio duas peças aqui que eu não sei pra que que serve. Não sei se é de botão no ralo. Esse aqui eu sei que é de botão no ralo. Esse aqui é útil porque o meu já tá mais pra lá e pra cá. Veio um pote. Um pote. Um escorredor de arroz. Uma forma. Já tive essa forma. Ela não é legal porque ela descasca. Já tô vendo aqui que tá descascando, tá um pouquinho oxidada. E aí vai começar os sapatos femininos. Veio um havaiana de propaganda. Um de cada passo, velho? Parece que sim. Um austral original. Um austral original. Tamanho 34. Meu! É meu. Esse é meu. Esse é meu. Um austral original de couro. Amei. Veio essa sandalinha aqui. Tamanho 37. Quintinho também. Veio esse tênis. Tamanho 37. Essa sapatilhazinha. Tamanho 30. Sim, vou guardar. Duda, eu não tô com a sua nutrição, mas eu vou guardar. Veio esse sapatinho do Ação e dos Pés. Tamanho 40. Duda. Veio esse sapatinho de boênio. Amei a malandragem. Tamanho 40. Um tênis. Tamanho 34. Hum, da Nike original. Me dei bem, hein? Me dei bem. Tô falando que eu sou mulher de sorte. Sou mulher de sorte. E aqui tem mais um. Vamos ver. Adidas original também. Tamanho 34. Vamos ver. Tamanho 34. Gente. Sério. Esse negócio de jogar pro universo funciona muito. Foi outra coisa que eu pensei esses dias, assim. Meu tênis. Eu tenho dois tênis. Um branco e um preto. O meu branco rasgou. E aí eu pensei. Putz, agora onde eu for eu vou ter que ir de tênis preto. Só preto. E agora apareceu um All Star branco. Um tênis beijinho com a mursa. E um preto. Adorei. Vamos ver quantas peças tem aqui. Peraí. Esse último. Já me perdi. Peraí. Um, dois, três, quatro. É o quarto saco. Tinha 30 peças. Tá, gente? Contando que o sapato tem pares, né? Vamos pro quinto saco. Ih, meu pai. Vieram aqui. Uma bonequinha. E um pinho de pelúcia. É meu? Tão vindo, né? Perdi. Um potinho. Nossa, que escarpão. Mara! Tamanho 34. Tá um pouquinho destruidinho, mas dá pra recuperar. Caraca, amei. Meu. Vamos lá. Vou deixar essa bota pra eu mostrar depois, porque eu tenho que achar os pares. Essa sandalinha aqui, tamanho 35. Acho que eu vou ficar com ela também. Acho que dá em mim também. Havaiana. 36. Aí, 36 já não dá em mim. Veio essa da Zax. Tamanho 39. Mais Havaiana. 38. Acelerar, né, Marcelo? Vamos acelerar. Essa é o patrão. Uma sandalinha. Só que essa daqui já tá bem sorradinha. E é 36. De a Marte, mas tá meio sorradinha. Essa daqui é bem bonitinha. Tamanho 35. Acho que eu vou ficar também, se dá em mim. Essa sandália aqui. Tamanho 40. Essa daqui de brilhinho. Tamanho 35. Não é muito meu estilo, não. Essa daqui. Dá em mim, mas eu não curto. De lacinho. Essa branquinha. Já podemos ver. Veio bastante coisa do meu tamanho, hein? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Às vezes umas coisas servem, às vezes outras não. Essa aqui, ó. Eu adoraria. Porque é o estilo que eu gosto. Mas é 37. Não serve. Dei uma sonha dos pés. Tamanho 36. Bonita, tá? Essa aqui já veio uma igual. 37 também. Outra da sonha dos pés. 37. Eu vou achar o quarto errado. Uma baiana rosa. Tamanho 33, 34. E eu vou ficar, porque a baiana é uma coisa que a gente usa, né? Que a gente gasta. E um par. Só veio um par desse. E um par dessa bota. O que me deixou triste, porque ela é do meu tamanho. E ela é bem bonita. Queria outra. Mas enfim, vamos lá. Vamos ver quantos veio nesse saco aqui. Nesse quinto saco, vieram, opa, 20 pares de sapato. Tá, gente? Vamos lá. Tem mais um saco de sapato também. Vamos ver. Que chique. Ah, achei o par da bota. Ah, achei o par da bota. É minha. Minha. Vamos lá. Deixa eu ir achando. Ó, veio esse aqui, estilo da Farro. Tamanho 37. Esse tamanho aqui. Tamanho 39. Achei o outro par daquela sandália lá. Veio... Eu não sei se isso é um tamanho. Se isso é uma meia bota. É tamanho 36. E é importado, tá, gente? Bem bonito. Bem bonito. Mas não vai nem. Veio essa aqui da Sonho dos Pés. Também, ó. 36. Veio esse tamanquinho aqui da Carla Pérez. Que é tamanho 34, mais espaço. Isso é um conversa? Isso é um Coca-Cola. Peraí, gente. Esse tênis da Coca-Cola, tamanho 36, é uma pena que ele não dá em mim. Porém, eu vou pensar... Esse tamanco aqui, que é a cara de alguém que eu conheço, mas eu não vou acertar no vídeo. Tamanho 34. E essa é a sapatilha de balé. Aí não tem numeração. Oito pares de sapato. Vamos pro último saco? Vamos ver o que tem no último saco. Veio mais um de corredor. Veio um negocinho de botar na pia, eu acho. De botar colheres. Veio um vestido, plus size, bem bonito. Né? Bem bonito. Outro vestido. Não sei nem o que opinar. Uma calma, um shortinho, tamanho 48. Outro shortinho, tamanho 48. Bad girl. Uma sainha curtinha. Grande também, deve ser 48 também. Mais um shortinho, tamanho 34. Vou ver. Vou pensar, porque eu já tô com um short do último lote. Outro shortinho, 34. Não, 38. Ai, meu pai. Eu tô com muito short já, acho. Não. Outro shortinho. Ainda bem que é 38. Não, esse é 40. 40. Blusinha de dormir, eu gosto. Ó. Já veio uma dessa. Não, era parecida. O tecido era diferente. Não, era totalmente diferente. Tá ficando louca já. Uma blusinha. Mais um tênis. Não tem tamanho, mas parece ser 34, 35, branco. Vamos ver. Mais tênis. Alistar original, 34, cinza. E veio esse, não sei o que é isso, não sei se isso é um tamanho. Tamanho 34, que é o meu tamanho, mas não é meu estilo. Agora, Alistar é, né? Veio esse vestido. É um vestido? Não, isso é uma blusa. Acho que é assim, ó. Essa é a frente e aí atrás tem essas argolas. Essas argolas me dão ideias, tá? Pra fazer de online. Uma blusinha, simplesinha, transparente. Uma calçadinha de tamanho 42. Outra calçadinha de tamanho 44. 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 Então, vamos lá. Ah, e aqui, ó, veio um mimo da moça que me vendeu o lote, tá aí, ó, o contato dela. Na verdade, não tem contato dela, tem o nome dela aqui, ó, o de que ela mandou. Ó, é um bracelete de cobra, dá pra vocês verem, é um bracelete de cobra. Hum, não sei o que pensar também, mas ok, né, vamos ver quantas vezes foi esse lote. Ó, 23. Gente, eu tava anotando aqui pra eu não me perder, foram 195 peças no total, Então, sem considerar aqueles pares de sapato que vieram sem o par, tá, foram 195 peças. Eu paguei 150 reais por esse lote todo. Então, dividindo 150 reais por 195 peças, dá 75 centavos. Tudo bem que a grande maioria aqui não vai servir pra mim, mas vamos partir do princípio que eu fiquei com um, dois, três All-Stars original, um Adidas original, um Nike original, uma botinha de couro, mais outras coisas aqui que eu fiquei, né, Só se pensar na quantidade de All-Stars original que eu fiquei, já, 150 reais já não paga eles. Então, vale muito a pena fazer esse tipo de garimpo. E aí você pode, sobrou esse tanto aqui, que eu vou mostrar pra vocês depois, num outro vídeo, porque esse vídeo já tá muito grande. Se pensar no que sobrou, você pode dividir, como eu fiz da última vez. Eu dividi com as minhas vizinhas, dividi com a minha amiga. A minha amiga levou pro centro lá que ela frequenta e lá ela faz doação. Então, assim, você pode fazer isso ou você pode vender o que sobrou pra outras pessoas, né, pra você recuperar o dinheiro ou parte do dinheiro que você investiu. Eu fiquei muito feliz com as minhas aquisições. Como eu falei, eram coisas que eu estava pedindo ao Universo pra voltar pra mim, né, e voltou em coisas boas, coisas de marca. Eu gostei bastante. E espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar mais essa coisa de lote. Se você gostou, ficou até o final comigo, tu é guerreira, mana! Comenta aqui embaixo pra mim que você ficou até o final. Não esquece o like. Vocês se esquecem de deixar o like, gente. O like me ajuda muito pro canal crescer. Muito obrigada por terem assistido tudo e até o próximo vídeo.